E agora a gente fala de algo que vem preocupando a todos. É que de dia ou de noite os escorpiões tem sido um pesadelo para os moradores de Arasatuba. São mais de mil pessoas picadas este ano. E eles estão em todos os lugares, viu? Mas por que isso está acontecendo, gente? Pois é, esses ataques tem tudo a ver com um problema sério que afeta a nossa região. O desequilíbrio ecológico. Um condomínio infestado por escorpiões em Arasatuba, no interior de São Paulo. Nos últimos dois meses, a vida dos moradores daqui mudou completamente. Todos os dias aparece um animal peçonhento. A dona Neide encontrou três. Um susto e tanto para toda a família. O primeiro foi ali dentro da vasilha do alho. De lá uns três dias achei um aqui na gaveta da pia. Lá mais uns três, quatro dias antes de ir na pia aqui. A gente tem medo porque se morde, diz que mata, né? A síndica mostra alguns escorpiões que foram encontrados em apenas um dia. Ela tenta tomar medidas para frear a proliferação. Mas não é uma tarefa fácil. Apareceu em vários apartamentos do térreo, que tem quintal. E como tem muito terreno vazio à nossa volta, e os proprietários não limpam, então com certeza eles vêm para dentro do condomínio. Segundo a prefeitura, mais de mil acidentes com escorpiões foram registrados neste ano em Arasatuba, o dobro do ano passado. Duas crianças morreram por causa das picadas. Uma menina de dois anos e um menino de nove. E um dos fatores que colabora para a proliferação dos escorpiões é a sujeira. Dá só uma olhada no estado deste terreno aqui. Isso se torna um paraíso para esses animais peçonhentos, que se aproximam cada vez mais das cidades. Funciona assim. As baratas são o principal alimento dos escorpiões. E elas se multiplicam por causa do ser humano. Já os predadores do escorpião são as corujas e os sapos, que estão cada vez mais raros em nossa região, causando um desequilíbrio. O resultado, cada vez mais escorpiões. O fator preponderante é o excesso de alimento que a gente oferece para ele, que no caso são barata e outros insetos, que estão principalmente em caixa de gordura, em canos de esgoto. E as pessoas estão muito focadas na questão do terreno baldio sujo. É importante estar limpo, mas eu acho que as pessoas têm que cuidar primeiro da sua cozinha. Por isso, para tentar resolver o problema, são necessárias diversas ações. As pessoas têm a mania de jogar resto de alimento na cozinha, vai tudo para a caixa de gordura. É um atrativo para barata. E o principal alimento do escorpião é barata. O Rafael já encontrou nove escorpiões em casa. Ele decidiu criar um grupo no WhatsApp para repassar informações e dicas para os amigos. A gente pede sempre no grupo, publica, por favor, não matem os sapos, não matem as lagartixas, não matem os calos. Esses animais são predadores naturais desse bicho. O sapo não te mata, o calango não te mata, a lagartixa não te mata, o escorpião te mata. A ideia é fazer a parte deles e cobrar soluções. Eu acho que tem que ter uma conscientização mútua da população e do órgão público para que esse problema seja solucionado. Com certeza, gente. Todo mundo, cada um fazendo sua parte. A gente repete, 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 mas tem que fazer.